Bom dia, gente! Então, como vocês viram aí no título, eu vou gravar esse pequeno vlog pra vocês de preparação de viagem. Na verdade, são coisas que eu vou fazer antes de viajar, alguns procedimentos, né? E, assim, são dicas também pra quem vai viajar, porque às vezes você vai viajar, tipo, sua unha dura três dias, na viagem se acaba, né? Então, eu vou mostrar tudo que eu vou fazer agora pra viajar e vou mostrar tudo pra vocês. Mas, agora, nesse momento, é só dia 8 do 12, vai dar 9 horas da manhã e eu acabei de acordar com essa voz horrorosa, com essa cara inchada, principalmente, tô gripada também, né? Então, tá uou! E aí eu vou mostrar pra vocês, eu tô indo lá na Maria Cereja Esmalteria, que é minha parceira, e aí vamos colocar lá unhas de gel, né? E aí eu vou mostrar tudo pra vocês ao longo do procedimento, tá bom? Até já! Então, gente, acabei de chegar aqui na Maria Cereja, e olha só que ambiente lindo, com muitas opções. Aqui tá contra a luz, né? Mas dá pra vocês verem aí alguma coisa. Tô pegando? E aí eu vou mostrar pra vocês todo o procedimento. Quer dizer, alguma parte, né? Que eu acho que vai demorar um pouquinho. Até já! Estamos aqui no processo, ó, quem tá fazendo minha unha é Fátima. Liga oi pras meninas, Fátima. E aí ela primeiramente escolheu aqui os tamanhos, ó, e agora tá aqui colocando na minha mão. Olha aí, já estamos na metade do processo, mais ou menos? É? Ó, já colocou o gel. Ah, segunda parte, já colocou o gel, agora tá ajeitando a unha. Nivelando. Nivelando, é. Pronto, agora aqui as unhas estão prontas, a parte do gel, já fez a cutícula, e agora falta só esmaltar. Olha só como ficou super natural. Ficou parecendo a minha unha mesmo, só que grande, né? E agora a nossa amiga, como é que é o nome? Vânia. Vai passar o esmalte. Cadê o esmalte, Vânia? Mostra aí pras meninas. É esse daqui, gel effect, que ele tem a cobertura de gel e dura mais tempo, né? É. Ah, deixa eu focar, pronto. Focou aí pra vocês. Pronto, vamos pintar. Ó, gente, finalizamos aqui as unhas. Olha só como ficaram lindas, super naturais. E quando vierem aqui na Maria Cereja procurarem Fátima, porque ela arrasa. Ficaram lindas. Amei, amei, amei. Adorei. Beijos. Manda beijo pras meninas. Olha só, gente, tenho unhas. Eu, assim, não coloquei muito comprido, porque eu não sou acostumada com unha muito grande. Eu fico mexendo muito tempo no celular e é ruim mexer no celular com unha muito grande. Então eu coloquei assim, mais curtinhas mesmo. E eu achei, ó, o tamanho. E eu achei que ficou super natural, porque a gente vê umas unhas em gel tão mal feitas, né, por aí. Aquelas coisas meio quadradas, assim, meio grosseiras aqui na ponta. E eu amei muito o resultado. Amei, amei, amei. E lógico que eu vou contando pra vocês com o passar do tempo, né? Como é que vai ficar, com quanto tempo eu vou precisar fazer a manutenção. Então, e é isso. Mostro mais pra vocês do meu dia, tá bom? E pra quem quiser saber, que eu já postei no Snap uma foto com esse óculos. Ela é da Versace Gold RN. Olha como ela é linda, gente. E super linda em detalhes. Eu tô sem maquiagem, porque eu tô com esse óculos também, porque eu tô horrorosa hoje. Gripada, sem make. Então, um óculos salva a vida, né? E ela é da Versace Gold RN. Lá no Instagram. Partiu o almoço. Oi, gente. Já estou aqui na Clínica Monalisa Rodrigues com a Shirley Negreiros, que é esteticista e tá cuidando de mim nos preparativos pra viagem, né, Shirley? E agora ela vai explicar o que a gente tá fazendo. Eu, como ela tá tratando o infra-abdômen, reduzindo, eu também tô tratando a parte de flacidez de pele. Não que ela tenha, mas eu tô só prevenindo com a rádio frequência, que trabalha muito bem isso, diretamente no colágeno. Que é esse aparelhinho aqui, ó. Exatamente, com essa mão anócula aqui. Deixa tudo quente. Super quente. 40 a 42 graus é a temperatura que eu preciso deixar a pele pra que o colágeno desnature e consiga o... Então, pra que consiga o efeito. E isso dura mais ou menos, fisiologicamente, sete dias. E por isso a rádio frequência, ela tem que ser realizada uma vez por semana. Sim. Somente. Pois pronto, gente. Vocês me seguem no Snap, lá no Insta. Eu tô sempre postando também sobre a Shirley. E sempre que a gente fizer alguma coisa diferente, eu vou mostrar pra vocês, tanto aqui quanto nas outras redes, tá bom? Manda beijos, Shirley. Vamos lá. Tchau, gente. Então, gente. Acabei de sair lá da clínica. Por hoje acabou, mas amanhã tem mais. E aí eu vou juntar os dois dias em um vlog só. Então, já, já. Vocês vão me ver de novo, só que em outro dia, tá bom? E é isso. Vou mostrando tudo pra vocês nessa preparação pré-viagem. Super legal. E esse óculos também é da Versace Gold. Olha como ela é liando, ó. E eu tava com essa cara horrorosa, né? Minus anos nessa filmagem. Porque, pelo amor de Deus, eu gripado, como eu falei já no começo do vídeo. Ainda mais sem maquiagem. Enfim, gente. Relevem essa cara aí de acabada. Mas é isso. Passou que a gente coloca sempre um óculos pra esconder a feiura, né? E sempre dá certo. Olha só que bonita. Então é isso. Amanhã eu mostro mais pra vocês. Então é isso. Ai, tá coisando essa luz na cara da pessoa. Tá estourando. Minna, pera aí. Que luz é essa, hein? Então é isso, gente. Amanhã eu mostro o restante das coisas pra vocês, tá bom? Beijos. Oi, gente. Então, estamos aqui em uma das últimas etapas antes da viagem. Olha com quem eu tô. Parmenas Agosto, que é a asa. E estamos aqui nos cabelos. Oi, gente. Então já estou aqui com o Ingrid, ó. E já estou aqui no terceiro dia de procedimentos antes da viagem. E hoje eu vou fazer alongamento de cílios postiços. Olha aí, Ingrid aí separando o material. Olha só, gente. Que lindo. Minna, ela é bem grande, né? Vai ficar linda. E aí já vamos fazer alongamento de cílios, né? Pra, assim, durante a viagem ficar com cílios bonitos. Dá aquela impressão de dar, gente, você já acorda arrumada. É só colocar uma coisa basicamente no roxo e já tá arrumada. Né? Então o procedimento dura mais ou menos uma hora. E já já eu volto pra mostrar o resultado final pra vocês. Olha aí, gente. O resultado final. Vou depois pedir pra Ingrid filmar descendo pra baixo. Olha aí, Ingrid, que arrasou. Vou deixar o contato dela aqui embaixo na legenda do vídeo pra vocês. E, inclusive, tem até um vídeo aqui já no canal que eu fiz de outra vez. A gente colocou um mais fininho. Não foi de outra vez? Foi. Esse é mais cheio. Esse é mais cheio. Eu amei o resultado. Olha só, que lindo. Amei, amei, amei. Olha as olheiras da criatura. Então, meninas, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu, no fim, lá no cabelo foi tão... Lá em Parma, eu filmei tão rápido, né? Que foi bem corrido. E eu filmei bem rápido. Mas, enfim, o resultado tá aqui. Não dá pra ver muito bem. E o Babyliss caiu, né? Como vocês podem ver. Mas, assim, tá bem mais loiro do que... Porque tava tipo um marrom, meio caramelo, sei lá. E eu quis achar ele bem mais loiro mesmo. E tá ali, ó. As malinhas já super prontas. E já, 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 não. Eu vou atender, gente. Quantos clientes? Quatro clientes antes de viajar. Tipo, tô aqui esperando elas, né? Super arrumada. E, na tarde, vamos pro aeroporto. E, assim, nesse momento, vocês nem sabem que eu vou viajar, né? Mas, quando eu soltar o vídeo, eu já estarei lá na viagem. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Decidei fazer tudo isso. Esses procedimentos pra, assim, viajar, né? Mais bonitinho e tal. E lá a gente também não quer se preocupar em tá fazendo unha. Em tá se maquiando o tempo todo. Então, a unha foi porque eu vou passar, né? Mais ou menos uns 15, 16 dias lá. Então, assim, eu quis colocar uma coisa que durasse. E que eu não tivesse que tá me preocupando em fazer unha lá. Em pintar. Enfim. E aí, eu vou levar um esmalte pra se casse ou descasque. Mas, nossa, não vai se cascar porque a gente colocou um esmalte que é também cobertura de gel. E é isso. O cílio também eu quis colocar pra também não ficar com essa preocupação. Tá se maquiando, se arrumando o tempo todo e você fica mais bonitinha, né? Porque aqui, por exemplo, agora. Eu só coloquei mesmo o corretivo, batom e pronto, gente. Eu nem passei base. E só fiz passar um pozinho e a pessoa já tava, assim, bem arrumadinha. Tava uma maquiagem leve, bonitinha. E o cabelo, claro, que eu ia querer loira, né? Como é que você viaja pro Caribe sem ser loira? Tem que tá loira. E aqui nem dá pra ver a cor real que tá. Porque a iluminação tá... O sol tá se pondo, então a iluminação tá muito amarelada. Mas na iluminação melhor, dá pra ver melhor a cor que tá. Porque ele tá mais claro que isso. Então é isso. Espero muito que você gostasse desse vídeo. Vou tentar fazer mais coisas, assim, diferentes pro canal. Um super beijo e até o próximo. Tchau, meninas e meninos.